Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir de quem é o animal de estimação. Ah, que legal! Com nossos participantes segurando os pets trocados... Que legal, eu achei que ia ser só tipo... Cachorro, gato e cachorro! Tem porco, tem pato... Gente! Um dia tem um coelhinho. E esses dias eu estava falando com o Felipe, que eu queria ter tartaruga do nada. Gente, a gente viu uma pessoa que tinha um quintal no Instagram. Não sei de jabuti, tartaruga... Gente, meu sonho, meu sonho. Adivinhar quem é o dono de cada um? Será que vamos acertar? Essa vai ser fácil. Vai ser fácil porque tem muito a ver com o dono, né? Porque o bicho, ele tem muita vibe do dono. É, mas ninguém imaginava que você poderia ter um coelho, por exemplo. Ah, mas eu sou fofinho! A pessoa olha assim, manda me falar. Sou pra ele terem um coelho. Primeiras impressões. Ah, ele já estão. Já estão. Põe o pig, seu amigo tá te chamando ali já. Gente, que legal. Olha o patinho, mano. Tem uma cobra, moleque. Agora que eu vi essa... Eu tenho a clareza do doguinho também quietinho. Ele é uma beleza, né? Pô, o ovo de roupinha, né? Ele tá de jacaré? É jacaré? O pato. O moleque, olha isso. O moleque vai... Tá, olha só. Peidou? Não. Peidou. Meu amor, não. Peidou o porco, peidou. Não, ele fez... Não, não fez, não. Ó, volta aí. Ele fez... Não, não. Peidou. Não, se tivesse peidado, eu não tinha rido mais. Viu? Ele peidou na gravação. Gente. Peidou. Tá vendo? Já mostrando a que veio. Tá, olha só. Antes da gente começar o vídeo de vez, então, galera, deixa eu falar uma coisa muito importante, que é o seguinte. O vídeo de hoje está sendo supervisionado por um veterinário, tá? Um veterinário de verdade, ok? Uma pessoa competente, capaz. E a gente não estimula que você que tá assistindo esse vídeo, faça isso em casa, sem a supervisão de profissionais capacitados para tal, beleza? Até porque, se você parar pra pensar, por exemplo, cada um tá com um animal. Não necessariamente é o animal que a pessoa tem. Se o animal tem alguma reação em a pessoa, né? Sem... É igual a mínima tá com a cobra. Às vezes, né? Então, tem que ir mesmo. Sério, eu tô apaixonado pelo... Por favor, são dois ratos, é isso? Isso. Ela falou assim... Cabelo do pato. Que bonitinho. Gente, eu queria tanto ter pato. Mô, você queria ter todos os animais. Eu tô numa super vibe de... De todos os animais que não podem ter em apartamento. É, e no final vai ser um cachorro. Aquela iguana ali também. É iguana? Caralho, bicho bonito, mano. Não é não? Cara, mas ela teria essa tranquilidade pra deixar a iguana caminhar nela, assim, se ela não fosse a dona? Ela pode ser dona de um outro animal exótico, por exemplo, a cobra. E a iguana é uma transição mais suave, pois vice-versa, tá ligado? Pô, quem tá machigando? Será que eles podem ter trocado? Exatamente, porque você viu ali que a menina tava olhando pra outra? Ai, que tá segurando a cobra, olhou pra que tá segurando a iguana. Você acha que pode ter trocado? Trocado. É, pode acontecer, verdade. Não, mas se bem que um só tá mentindo, né? Então, se elas trocaram... Elas tão mentindo. As duas tão mentindo. É. E não pode duas pessoas mentirem, é uma pessoa somente. Não, é uma pessoa só que é dona, uai. Ai, é uma pessoa só que é dona, uai. Tudo trocado, uai. Bom, gente, até pra gente conseguir continuar o vídeo, pra gente não se distrair tanto, os animais, pra também ficarem mais confortáveis e a gente também ter o melhor ambiente, os animais vão sair agora, tá? A gente vai simbolizar os animais com as plaquinhas, tá? Então, todo mundo que tá com os animais vai segurar a plaquinha respectiva do animal que tava e a gente vai se tocar o vídeo assim. Não é necessariamente o dono do animal. Enfim, vocês já entenderam, né? Aí fica melhor, né? O jogo fica mais interessante de você descobrir. Porque senão, eles podiam ver pela interação do bicho, né? É, exatamente. Inclusive, por exemplo, vai que o pato caga, faz um cocô ali no meio. Aí, se a pessoa não é dona, ela não sabe como reagir. Como reagir. E aí, é sacana a hora. Ou então, tipo, chama ele pelo nome, pra ver se atende. É, é verdade. Tem que tirar. Olha, eles pegaram fotos, tipo, caseiras. Aham. De cara, eu queria já levantar uma coisa aqui, que ela, com certeza, não é dona da serpente. Ah, por que? Cara, porque eu senti uma certa tremedeira na mão... Também senti. Nossa, eu nem reparei. Eu senti. Nem reparei. Isso pode ser que significa alguma coisa, mas pode ser que ela esteja só nervosa também, cara. Tem câmera, tem ar-condicionado. Tô te aliviando dessa, hein? Então, pra começar, quem que tá à vontade pra ir lá, hein? Posso ir, tranquilo? Lembra do que eu te falei, Ramon. Ela pode ser a dona da iguana, mas ela pode não ser a dona do cachorro, né? Tem que se ligar nisso também. Mas sabe o que eu fiquei encucado também? Sobre a parada que eu tinha falado dela não estar confortável. Pra mim, com a cobra, eu não consegui, de cara, assim, identificar quem poderia ser a real dona, né? Então, acho que eu faria assim. Trocaria você. Ele tá no feeling. Ele tá no feeling dele. Ah, então, realmente é trocado. É... Só uma pessoa tá com o seu... Não, mas é... Gente, então aí, eu já tenho uma dica. Eu já tenho um chute com fundo tudo. O cachorro, dificilmente ele iria pro dono, o cachorro. Entendeu o que eu tô falando? Aham. Se for todo mundo trocado, igual tá aparecendo ali, que ele tá troc... Né, tipo assim, todo mundo... Cada um ali tem um animal, mas tá com um animal diferente. Só um tá com realmente um animal, que é o seu pet. O cachorro teria ido pro lado do dono. Agora, esse é o rapaz com a camisa do cachorro. Pô, mas ele tem muita cara que tem dois ratos. Mas assim, essa bota de aventureiro também, assim... Você é dona de cobra pra casa. Esse cara não foi... Você é dona de cobra, velho. Sim, sim. Beleza, né? Segundo round, eu vou pedir pra cada um falar o nome. O nome do seu pet é isso. Meu nome é Eduarda e o nome do meu pet é José. É um pato. O pato José? José, vem cá. Não, é um pato. Tá, então a Eduarda tem o pato José. Pato Joseph. Mas por que, cara? Tu vem com essa... Não vem pra você ser um pato José. A cobra não é José. Não. O cachorrinho também pode ser José. Ó, tipo assim, a pessoa que tem um rato vai falar o nome de um só, né? Eu sou o Gustavo. O meu pet é o Godofredo. Godofredo? 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 É muito nome de Godofredo é nome de porco. Godofredo é nome de pato. É nome de porco. É nome de pato. Lembra muito como que era o nome do pato? José é nome de pato. Mirna! É... Era uma galinha, né? Ah, é? Eu acho que era um pato. Vou te falar, moleque, até o... até o topec dele é de Godofredo. Quem acha? Eu sou a Duda e o meu pet é a Cecília Maria. Gente, é nome de porco e uma rosa. Alguém vai falar da cobra Cecília Maria? Seria os c... Eu sou a Joana e meu pet é o Teodoro. Cara, você sabe, cara, não tem nenhum, sei lá, buzina. Nome de porco. Eu sou a Ellen e a minha pet se chama Kimberly. Já matei a charada. A Kimberly é assim, de rosa. E a porca tava toda de rosa. É... Ah, mas pode ser pra enganar o Ai. É, porque eu tava achando que era porco, mas é porca. É porca. E Kimberly tem uma coisa de... Tipo, ela tava ali com a roupinha rosa, né? Não, e fez muito sentido com os Power Rangers, né? É verdade. Que era o... É verdade. Que era o azul, a Aisha era a amarela da primeira temporada. A da Kimberly era a rosa. O Jason era o Ranger vermelho. E o verde era o nome do meu nome. Tu lembra disso até hoje? Robin? Não, não lembro. Não lembro. Não, e de fato, a porca tava muito próxima na colheira da Ellen. O pato já não tava tão à vontade, assim, ao lado da Eduardo. Não tava nem pra nada. Meu nome é Marcela e o meu pet se chama John Kennedy. Iguana, John Kennedy. John Kennedy é cara de pato também. John Kennedy é cara de pato. Não. Pato, John Kennedy, John Kennedy não era um presidente? É porque eu associo o pato a uma coisa tão brasileira. Não. Eu sei que não tem pato só no Brasil. Mas, tipo, José, sabe? É nome do pato. John Kennedy, eu achei muito pato. Cara, eu queria entender um pouco do temperamento do pet de vocês. Pode ser? Beleza. Então, em poucas palavras, assim, entender como é que é o José. Levado. 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 Uma palavra só a gosto aí desse tipo. É, pode ser. Gustavo, como é que você descreveria seu pet? Tranquilo. Cara, tranquilo é cobra, hein? Não, mas tranquilo é cobra também, não é? Mano, fica ali. É. A iguana também é tranquila. É verdade. Mas qual é a chance desse camarada ter um cachorro com camisa de cachorro, tá ligado? Pô, seria muito, sabe, senhor? Seria muito tousado, né, mano? Muito clubista. Cara, eu acho que é um lobo, mano. Aí faz assim igual super homem. É um cachorraço. É um cachorrão, né? E você, Duda? Cecília Maria é como, Duda? Bem manso, assim. Manso. A cobra. Ou mãe papiguana, como a gente tá já classificando. Joana, o Teodoro é como, meu bem? Ele é de poucos amigos. Ele é manso, mas ele não gosta muito de carinho. Pato ex que estava de costas pra gente. Não se apresentou. Né? Tipo, todo mundo veio da moral. Não quis saber que o Pato Teodoro é marrento. Vocês estão dizendo isso? É, eu acho. Lembrando que ela tá segurando agora a foto do Pato, mas ela tava com a cobra. É, isso é pra confundir mais, né? Não, é porque ele trocou. Lembra? Não, mas isso confunde mais a cabeça. Ah, gente. É, confunde mais quem tá assistindo. Mas na hora que foi dar o adjetivo, ela que tá com o Pato agora, que segurou a cobra antes, é a que mais falou sobre o temperamento do todo mundo levado, não sei o quê. Ela falou, ah, ele não gosta muito de carinho. Ela trouxe mais... É... Sabe? E outra coisa, será que a roupa da pessoa, eles escolhem mudar a roupa da pessoa? Porque a roupa tá meio desnudo, né? Porque aquele menino que tá usando a bota, então, me faz pensar muito numa cobra. Pessoa que vai pra trilha. Pra trilha. Igual eles falaram. É, ou é iguana. É só pra confundir. Kimberliana, querida. Ela é agitada. Ela faz... Não, só pra... Tentei pegar aqui, né? Perfeito, perfeito. A Marcela, o John Kennedy... Como que ele é, o John Kennedy? Ele é muito gente boa. É bem sociável. Grande JK. Eduarda, seu pet já te atrapalhou, tipo assim... Vai conhecer uma pessoa... E aí tem aquela parte do relacionamento, sei lá, vai pra tua casa, alguma parada, tipo assim... Tipo, esse pet já atrapalhou em algum momento desse? Tipo assim, quando a pessoa chega lá, tipo, uau, o que que é isso? Não. Eu namoro desde que eu tenho. Peguei depois de começar a namorar, bem tranquilo. Suave. É. Gustavão. Também, tranquilo. Suave também? Nunca me atrapalhou. Nunca? Nunca. Nenhum susto, nada? Não, fica na jaula, né? É, perfeito. Duda. Nunca me atrapalhou também, não. Claro. Ninguém tem história bacana pra contar que o relacionamento, né? Pelo amor de Deus. Não. A pessoa já foi pra um date, tipo, na casa da pessoa, viu uma cobra e falou, ok. Não, mas atrapalhar é uma coisa. Não. Tipo assim, subiu na cama durante o namoro, foi lá e latiu, mordeu. Isso ia atrapalhar. Agora, tipo assim, entendeu? Peraí lá, se eu... Ah, só se eu também souber antes, né? Porque se eu chego na casa da pessoa, não sei o que a pessoa tem um pet, já pensou? Mas aí depende do medo que você tem. Eu não teria medo de nenhum desses pets. Não, de cobra? Eu não. Primeiro que eu já ia imaginar, amor, eu não ia conseguir dormir no sofá dessa pessoa, porque eu ia imaginar que a cobra de madrugada ia sair. Não, não, amor, não. Assim, o meu, eu acho que atrapalha. Atrapalha? Só se assusta. É mesmo? Aham. Ah, lá, lá, você viu o porco? A foto que ela tá segurando. É na... Assim. É no Ponte Açúcar, no Rio de Janeiro. Na Praia da Urca. É, na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Ali que você sobe pra ir pro bondinho, olha lá o porco passeando. O meu, eu acho que atrapalha. Atrapalha? Eu tô se assustando. É mesmo? Ela tem uma cobra. Não, uma porca de 200 quilos também assusta. Desculpa. Não, eu tô achando que o pig tá sendo muito deselegante com alguém tão próximo, assim. Não. De todos os bichos aí, o único que assusta é cobra. Que assusta você. Pra mim, por exemplo, se fosse me assustar mais, seria a iguana. Pra vocês, coloquem nos comentários. Por que a iguana? Muda! Não, eu não me assusto com nenhum desses. Mas se eu tivesse que pegar assim, qual que mais me assustaria? Eu falaria a iguana. Sério? Que a iguana a gente mais te assusta? Desses que tem aí, eu... Jura, Felipe? Não, um me assusta. É entre esses. Tá, mas usando o senso normal aqui. É, o senso comum. É. Se ela tá falando que assusta as outras pessoas, o que as outras pessoas, na estatística, o que assusta mais as outras pessoas, é a cobra. É, se quantos por cento de população, IBGE. Tá bom, beleza. E você, Marcelo? Nada. Meus bichos são minha prioridade também. Se tivesse algum problema... Mas nunca teve. Nunca. Você é mãe de cachorro. É. Ó o sorrisinho dela, que já entregou. Então, só temos problemas com o Kimberly. Seu pet já te proporcionou algum problema muito bizarro, assim? Não, acho que não. Bizarro, não. Achei que tinha alguém rindo, depois eu acabei de me ver com um porco. Gente, fez menos aqui na iguana. Não, meu Deus, tá o caralho, graças a mim. Ah, legal. Também não. Não, assim, já deu grande despesa financeira, mas tirando isso... Grande despesa financeira. A gente que já teve coelho, já viu que quando precisa ir no veterinário, precisa fazer algum procedimento de tipo... Ah, um raio-x, alguma coisa assim. É muito mais caro, né? É mais selvagem, costuma ser mais caro, porque também não é toda clínica veterinária que tem o veterinário especializado, ou os procedimentos. Sim, sim. Então pode ser aí... Grande despesa financeira. A gente pode tirar o cachorro. É. Depende do tipo de procedimento também que vai ser feito, né? É, mas assim, o cachorro... Mas cachorro também gasta muito. Gasta, mas bicho exótico, se tiver o mesmo problema que um cachorro, vai ser mais caro. É, pra poder fazer a cirurgia, um procedimento assim, vai. Bom, paramos na dúvida. Cara, alguns com o meu irmão, mas tudo resolvido. E vai, Joana, algum problema? Problema. Nenhum problema. Ellen? Eu morava com a minha mãe e com o meu irmão, eles se mudaram. Eles se mudaram? Eles se mudaram? Sim. Caralho. Te largaram, e é isso? É, agora eu moro sozinho. Imagina que eu tô dormindo e tô ouvindo isso. Gente, então, espera aí. Já me dá um papel e uma caneta, que eu tô anotando. Não, vou anotar. Então, mas aí tem que pegar, não tem. Qual o nome dessa menina? Ela é a cobra. Nome dela, ela é a cobra. Ela é a dona da cobra, e o menino é a dona da iguana. E você, Marcelo, teve algum problema? Problemas com meus pais, no início, quando eu levei pra casa. Mas hoje em dia eles aceitam. Inclusive, adoram o meu bicho. Mas no início eu tive alguns problemas. Ó, então, a quinta menina, o irmão e a mãe saíram de casa. Saíram de casa, é cobra. A sexta menina tiveram problemas no início, mas hoje eles gostam. Eu acho que a quinta menina é a iguana, e a sexta menina que hoje os pais gostam é a cobra. Tu acha que é a última menina? Eu acho. Eu acho. Eu acho. O que te levou a escolher o seu pet? Eu sempre quis. E quando criança, minha mãe não deixava ter. Eu podia adquirir depois que eu comecei faculdade. Cobra. Tá bom. Você, querido. Esse pet eu nunca planejei ter. Eu ganhei ele de uma amiga, na verdade. A princípio, não ia ficar com ele. Mas com o tempo eu me acostumei com a ideia, decidi ficar. A minha mãe também acabou se apegando e a gente decidiu ficar com ele mesmo. Um hamster ou um cachorro. A gente não se demandava. Não, peraí. Peraí, um amigo chega, bateu na porta da sua casa e fala Oi, trouxe uma cobra. Não. Bateu na porta da sua casa e trouxe uma iguana. Não. Trouxe um porco. Não. Só se você morar na fazenda. Em um lugar que tenha quintal e tal. Uma criação. Trouxe um cachorro. Sim. Pode ser uma amiga. É, tipo, quer adotar alguma coisa assim. Ou trouxe um ratinho, um hamster. Um hamster. Porque aí fala, ah, eu sempre quis ter animal, mas não sei o que, toma, tô te dando um que é pequenininho, você vai gostar. Entendeu? É hamster ou cachorro. Sem maldade, mano. Olha só, Gustavo Godofredo, o Godofredo é tranquilo, é o pato. É o pato, também acho. Eu acho muito ela igual. Pato? Ninguém dá pato. Muito pela reação do início. E ele tem uma vibe Richard Rasmussen. Esse pênis, isso grita aula de biologia pra mim. Eu acho que é um réptil. Ele tem uma coisa do réptil. Ah, tem. Eu acho que é o Rangel. Você, por que você escolheu o seu pet? Então, antes eu tinha muito medo, mas aí eu comecei a estudar e comecei a admirar. É a iguana mesmo. Pode dar um beijinho na iguana aí, que a gente sabe que é sua. Fica tranquila. Tenho certeza que embaixo daquele casaco tem uma iguana gigantesca no braço dela. De tatuagem? De tatuagem? Óbvio que é tatuagem, né, Marcelo? Tô aqui, eu tô com a iguana. Sacanagem. Antes eu tinha medo. Mas comecei a estudar. Mas comecei a estudar. Será que ela é bióloga? Será que ela é bióloga? Será que ela é veterinária? Mas a pessoa que quer ser bióloga, provavelmente ela não tem muita questão com bicho, né? Ela gosta muito de bicho. É, mas se ela começou a estudar, não é um cachorro. Não. Não é um... Ela não começou a estudar pato. Qual é a porcentagem de pessoas que têm medo de pato? Não, mas ela não falou que ela tem medo. Ela falou que começou a estudar. Estudar e aí gostou. Você tá querendo estudar na sua cabeça. E aí gostou. Então ela tinha medo. Não. Então ela tinha alguma questão. Não. Não. Às vezes é... Não fede nem cheira. Ai, gente. Minha cabeça. Eu sempre curti. Só que minha mãe tinha medo. Aí quando eu me mudei, eu e minha amiga pegamos juntas. Cara, todo mundo tem medo, mano. Cara, desculpa. Ninguém tem medo de pato, velho. Peraí, peraí. Eu e minha amiga pegamos juntas. São dois ratinhos. Dois hamsters. Eu e minha amiga pegamos juntas. É verdade. São dois. São dois. Não, pode ser tipo... Ai, pegamos juntas. É na rua. E essa amiga, elas vão morar pra sempre na mesma casa? Não, já pegaram dois pra saber que o dia que... Ah, o dia que você casar ou sair ou quiser morar sozinha ou não sei o que, voltar pra casa de seus pais. Hamster. Cara, eu acho que pode ser o rato, mano. Ela só falou o macho. Mas aquele cãozinho bonitinho, fofinho, ele não pode ser de poucos amigos. Cara, ele tem um cachorro desse tamanho que é de poucos amigos, tá falando isso. A Madalena é mó fofinha. Mas ela já te causa essa impressão nos primeiros cinco segundos. É, cara, o problema não é o tamanho do cachorro, e sim o comportamento dele ali. Por exemplo, a Madalena nunca ia fazer aquilo ali e deitar. Vou sério. Então, não foi nada assim específico. Eu tava indo pra uma trilha. Tá. Com a minha amiga, e aí a gente passando no Instagram. Também tava com ansiedade, eu tava com ansiedade dessa casa, então não tava muito bem. E aí eu escolhi ela assim, de vontade no coração, falei, amiga, quero comprar. Aí eu, uma semana eu procurei e comprei, e aí tô com ela. Gente, eu acho que é a cobra. E você, Marcelo? Por pena, esse animal, ele era pra outra função, e aí eu, por pena, acabei pegando ele. E aí eu tô com ele hoje em dia. É o rato. Era uma outra função. O animal era pra outra função, fiquei com pena, ou seja, o animal era pra comer. Para outra função. Era pato. A porca. Fiquei com pena, e peguei. É ela também que falou que os pais dela não gostavam. Não gostavam, tinham medo. É... Já a menina número 5 falou da trilha, só pra confundir nossa cabeça. Sim. Porque na trilha ela não ia pegar, porque você não pode tirar o bicho da natureza. Do animal. Ela teria que comprar num lugar legalizado, não sei o que. Cobra, e a última é porca. E por que a quinta é cobra, se ela não pode tirar a cobra da trilha? Porque ela falou que ela foi num lugar e comprou. Ela falou, tava indo, aí fiquei pesquisando uma semana e comprei. Como que funciona a rotina do dia a dia, você e seu pet? Normalmente, alimento de manhã e de noite. E meu pet não gosta de rua, não gosta de passear. Então não leva pra rua. E normal, eu manejo normal do pet. Manejo. Manejo. Não sei de nada. Gente, ó. Manejo. Não é cachorro. Não é. Não é cachorro. Ela não gosta de rua. De rua. E quando usa a palavra manejo, geralmente é alguém que ouviu essa palavra do veterinário. O veterinário falou manejo. Porque dificilmente alguém fala manejo com cachorro. E eu falo. Normalmente é bicho exótico. Exótico. Eu tô achando que ela é iguana. Você é selvagem, porque o manejo é a maneira também de você pegar. É a maneira de você cuidar. É tudo, né? Sim. Se a outra lá, eu tô achando que é cobra, essa daí é iguana. Porque a iguana, ela é muito sensitiva a barulho também. É cobra. É cobra. Porque a iguana é a quinta. É. Pô, mas não gosta de rua? É, é cachorrência. Pô, tu acha que é o cachorro. Ela usou a palavra manejo e não gosta de rua. Manejo, mas é cachorro. É, mano. Você é sacanagem. Não, mas é que combina com... Pô, sem maldade, manejo eu acho que só pode ser cobra. Não, e não combina. Mas, pô, ela falou que ele é levado, né? O pet dela é levado também, né? Ah, cara, uma cobra mesmo. Mano, mas sabe quem tava se mexendo muito no início também? A iguana, mano. A iguana, tipo assim, não parou no braço dela. Não parou nenhum centavo, tá ligado? Todos os animais, eles estavam colocados numa situação muito específica pra eles todos também, né? Então o comportamento deles não necessariamente é o comportamento deles padrão, tá ligado? Sim. Porque, pô, os bichos estão numa situação... Tem um pato, um porco, um cachorro. O bicho não tá tendo um porco nenhum. O que tá acontecendo aqui, mano? Tem um pato na colheira com um moicano do lado, olha, tem dois ratos na gaiola. Eu sou um cachorro vestido de jacaré, irmão. O que é isso, brother? Então, às vezes, a reação dos bichos não é necessariamente o comportamento deles normalmente, tá ligado? Perfeito. Não, mas eu acho que ela trouxe um fato. A palavra manejo... É, eu tô com o Chico e tô contigo também. Eu acho que manejo não é cachorro. Cabe na mão, né? Então vamos seguir, Gustavão, como é que é a rotina do seu dia a dia aí com o seu pet. Eu também tenho outros pets em casa. Quantos? Treze. Caralho! Que pariu! Ele é o Richard, a gente faz com você. É um, dois que dá mais trabalho. É um bicho que faz bastante sujeira, mas ele também é independente. Oh, que raiva! Eu achava que era hamster ou cachorro, lembra? Mas ele falou que dá bastante trabalho entre os treze que ele tem. É... Ou ele tem treze bichos iguais... Ou ele tem treze... Hamsters. Ele levou dois. Então, ou ele tem treze cachorros e esse, pela personalidade, dá mais trabalho. Treze cachorros, cara. Ou é um animal muito diferente do... Me confundiu todo. Me confundiu todo. Eu ainda tô no manejo. Cara, eu vou te falar, eu já vi vídeo no TikTok de uma moça que tem pato e, assim, ela... Ela realmente... A sujeira, todo dia ela acorda, tem que limpar, tá uma cagalhopança no cômodo. Que ela deixa o pato, de fato. Só que ela alimenta o pato todo dia. E ele falou que ele é independente. Então, eu não sei se o pato encaixa nessa daí, não. Ele encaixa no bagunceiro, mas ele não encaixa... Ele pode ser independente, mas ele não é autossuficiente. É... Ele precisa que alguém alimente ele pra ele poder comer. Isso, ele precisa colocar a comida dele lá na tigelinha. Mas ele vai lá e come, né? Eu tenho mais dois pets também. Todos são independentes. Eu manejo o meu que eu trouxe razoavelmente bastante. Eu trouxe o manejo também. É isso, é bem tranquilo. Não tem muito... Tanto contato, assim. Usou a palavra do outro. Manejo. Agora todo mundo vai ficar falando manejo. Eu ia falar também o manejo também. Pra poder desvistar. Eu tenho outros três bichos também, mas esse... Eu preciso pegar ele todo dia, boto no sol e alimento. Pega um solzinho. Cobra tem que pegar sol, hein? Pega. Não faço ideia. Bota no sol. Réptil precisa ficar no sol. É. E ela falou que alimenta. Então ela deve fornecer o alimento. Assim, tipo, em cima aqui, sabe? Sim, mas cobra não come todo dia. É verdade. Cobra não come todo dia, amor. É verdade. Tô sabendo. Eu tô falando. O dela é hamster. Hamster pega um solzinho e não pega? Hamster tem que pegar um solzinho. A gente tá falando de réptil aqui hoje. Não, mas o hamster não tem que pegar um solzinho também, não. Réptil é você que tá falando. Não. É, tem que pegar sol. Tem que pegar sol por causa... Porque ele tem que se esquentar. Você não vê que nesses Animal Planet as cobras ficam em cima da pedra de manhã pra poder pegar um solzinho. Para de ir da minha casa. Você tava falando... Mas não é. Não, eu tô falando que você tava falando de animal, seu réptil. Eu tava falando animal. Aí você... Tá? Não, não é. Não é. Ó. Quem é essa menina? Ela é a número quatro. Ela é a cobra. Não. Ela dorme comigo às vezes. Eu alimento ela. Desde quando eu levo ela pra pegar também um pouquinho de sol, que ela gosta. É, Kimberly é a nossa porquinha. Você, Marcela, o John Kennedy, como é que é a rotina com ele? Não, peraí, peraí. Dorme comigo é uma informação. Você não pode dormir com um hamster. Não. Você pode sufocar ele. Uma cobra também não. Também não. Falou que leva pra pegar sol de vez em quando. De vez em quando. A cobra precisa pegar sempre. O... O cachorro pega de vez em quando. Mas cachorro você não leva pra pegar sol. Ele já pega sol. Aonde? Deixa uma janela aberta que ele vai deitar na frente do sol pra pegar. Gente, eu não imaginava que... Gente, eu também achei que ia ser mais fácil esse. Tenho alguns outros bichos. Eu tenho um total de 11. Nossa, gente. Meu Jesus. Preciso alimentar todo dia. Não preciso fazer tantas coisas assim. Mas me dá um trabalhinho razoável. Quem vai lá pra brincadeira da... Vai lá, Massimo. Tá confiante, não? Ó, essa menina aí é a mesma que falou que ela pegou... O bicho era pra uma função e foi pra outra. Que você falou uma coisa muito boa, que é a porca. A porca. Que era pra comer e ficou. Os pais não gostavam. Acabaram gostando. E agora, o que ela falou aí? Que ele não dá muito trabalho. E ela tem 11 bichos. 11 bichos. Ela deve morar numa fazenda. É. Tem galinha, tem pouco peixe. Sim, sim. Entendeu? E não dá muito trabalho porque o porco dorme muito, né? Realmente. E o porco, o próprio ambiente dele, você não precisa ficar limpando muito. Até porque precisa da sujeira. É, porque ele fica lá na lama. É verdade. Esse aqui eu já fechei. É verdade. Posso pensar contigo essa também? Então vem, vem comigo. Vem comigo. Vambora. Vambora. Beleza, mantém a iguana. Posso dar aqui a outra calca, que já também foi dita? Joga. O porca é dela. É a? É. O Kimberley está com o chão. Já está com ela. Também acho. Será que também está na mão aqui? Porque falou manejo? Eu acho que a iguana entraria no manejo. Cobra entra no manejo. A cobra entra no manejo forte. A porca não entra no manejo. Nem cachorro. Na Duda, eu tenho 50 na iguana e 50 na cobra. Não, eu não tenho 50 na iguana. 90 a 10. Posso fazer uma pergunta? A minha 90 a 10. 90 a 10? O Gustavão? Tem um rato. Ele não tem um rato. Não. Não tem. O Gustavo tem uma cobra. Isso aqui é de cobra, mano. Isso aqui é de cobra. E pra mim eu troco. Eduardo e Gustavo. Eu faço essa troca aqui, ó. Rata dela? Rata dela. Eu acho que a bota desse menino é só pra... É pra ele entrar lá no viveiro do pato, onde ele tem 13 patos, não sai pisando na bosta e levar pra dentro de casa. Aí ele deixa a jabota lá fora, entendeu? É. Ele tem que ver a roupa e eles usam a roupa como negócio. E não tem como a gente olhar assim, julgando e não... É, mas é de julgar, né? O vídeo é de julgar. Estamos falando da cobra Godofredo. Godofredo. Hum, não, não. Godofredo pra mim... Cara, não dá, gente. É o pato, pô. Godofredo é o pato que a gente analisou, pô. A gente tá aqui, ó. Independente, sujeira, pato. Tranquilo. Tá aqui, não tá na lua. Não depende, né? Gente, olha só. Isso é um pato. Não, eu tô contigo, mas a resposta é dele. Tranquilo. Não dá pra confiar. Não. Não, não, não dá. Aí depois, nunca tive problema. Nunca. Tipo assim, a gente pode terminar aqui só fazendo mais uma troca? De louco, de maluco. Com licença, me dá a cobra. Com licença, me dá o pato. Perfeito, galera. Boa troca, boa troca. É isso? Pato Godofredo. É isso? Eu acho que é isso. Faz sentido. Não faz sentido? Não. Só vamos recapitular aqui? Vambora. Rato José. Que é o outro rato que ela não falou ainda. José e Maria. Você acha que a número 1 é qual? Eu acho que ela é cobra. Eu acho que ela é iguana. Cara, e o depoimento de Marcela dizendo que o animal dela serviria pra outro propósito? Um cachorro serve pra outro propósito, além de ser um animal de estimação? Eu acho que troca as pontas. Troca as pontas, mano. Qual o outro propósito? Um cachorro policial? Esse cachorro é policial? Com todo respeito. Não, gente. Com todo respeito. O cachorro policial é um cachorro de grande porte. Esse cachorro é um cachorro doméstico. É um pastor, normalmente, também, né? Eu acho que essa frase matou o cachorro pra mim, mano. Eu tava muito confiante no cachorro. Não dá pra ser o cachorro ali mesmo, não. Com licença. Eu acho que esse é o gabarito. Então toma, o John Kennedy. Trocou as pontas, eu acho que esse é o gabarito. Não. Né? Não. Eu esqueci o nome. Não, a número 6 é a porca. É a porca. A número 6 é a porca. É a porca, é. Cara, me desculpa. Cara, gente, eu não tenho dificuldade de acreditar nisso. Cara, a gente vai ter que deixar agora. É isso, não, vamos deixar. Eu gosto, eu gosto. Ninguém acha que esse é o gabarito? Ninguém acha que esse é o gabarito? Mas a questão é que ela tem seis bichos. Ela trouxe o cachorro, exato. E um deles é... A gente também tá supondo que o cachorro é macho. Hã? Porque se for fêmea, pode ser a Maria Cecília doguinha. Cecília Maria. Cecília Maria. O que você achou disso tudo? Eu achei que eu tô pensando tudo diferente deles. Eu também. A maioria. Só que aí eles já estão falando do nome, eu já esqueci. Não, o nome, aquela primeira... Porque a gente não tinha pegado a prancheta ainda. A primeira parte nós não fizemos anotação. Entendeu? É, dos nomes, né? Mas eu acho que o nome é irrelevante, de verdade. Porque o nome que eu já vi cachorro chamar Otávio, já vi cachorro chamar Piu-Piu. É. Entendeu? Uma das coisas que pega pra mim muito é que a gente já teve um coelho, que é considerado um animal exótico, né? Um selvagem. E a gente, durante... É, animal selvagem. E durante o tratamento, indo no veterinário, a gente nunca escutou manejo. Manejo é muito cobra ou iguana. Não é? Ai, não vou me apegar também, não. Até porque manejo, manejo, você pensa assim, ó. Manejo. 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 A cobra, ó. Ó. Manejo. A iguana, ó. Ó, manejo. Entendeu? Entendi. Pergunta rápida, né? Então é papo um. Vocês moram em casa ou AP? Apartamento. 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 Pô, impossível, hein, Jair? Impossível, Jair. Pra você, outro pra Kimberly, né? É duplex. Vai ser casa, a última. Apartamento pequeno. Você tem alguma tatuagem? A última? Não, eu vou anotar de cada um. Eu anotei, mas todo mundo é apartamento? Peraí, volta, gente. Peraí. Vocês moram em casa ou AP? Apartamento. Apartamento. Por que pulou o menino? Pra gente não saber. Ah! Aqueles caras da edição pulou ele. Isso. Porque se desse casa, a gente ia saber que é o porco. Sim. Ou não. Um porco no apartamento? Várias coisas. Ah, o Fantástico vai na casa da pessoa e vive com um porco no apartamento. Eu acho que o síndico não deixa. Não é garantido, mas é bem suspeito. Porque se fala, mora numa fazenda. É. Manda uma mensagem aqui pro síndico, pra você ver se ele vai aceitar, você ter um porco. Ó, apartamento. Então o segundo não falou. Não falou. Olha ali, ó. A terceira é apartamento. 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 Pô, impossível, hein, Jair? A última não falou. A última também não falou. A última não falou. Então, gente. Então, se não falou, é casa, pra mim. Ai, eu acho que eu tô… E olha, o segundo eu acho que é pato e a sexta eu acho que é porca. Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô péssima. Que impossível, Jair. Pra você, outro pra Kimberly, né? É duplex, vai. Ela ficou no artigo. Marcela? Apartamento. Apartamento. É um apartamento, até pequeno. A sexta mora em apartamento, até pequeno. Mas a sexta mora em apartamento. Como que ela vai ter uma porca com 13 animais? 11 animais? Ela falou que tem 11 animais no apartamento. É hamster. É hamster. Não. Mas pensa aqui. De todos os animais dali, qual é o único que você não consegue ter no apartamento? Porco. É o segundo. É o segundo. Que pulou. É o segundo. Vocês ferraram com vocês mesmos. Não, mas espera aí. E você tá sendo hipócrita com você mesmo. Porque você acabou de falar que o porco podia ir em apartamento. Você, homem, tá... Não, mas porque sempre tem essas reportagens do Fantástico. Não tem? É do Domingo Espetacular. Ai, vive num... Veja a menina que vive no apartamento com o porco. Eles foram lá na reportagem. É. Mas vai ser o segundo agora. Tatuagem de algum animal? Sim. Gustavo. Também. Cobre uma tatuagem clássica. Clássica. E pode ser um dos outros animais que ela tem também. E ela tem seis pets, né? Tem isso? Exatamente. Tem tatuagem de gambá. Gambá? Um Jesus, um gambá. Irmão, quem tem tatuagem de gambá tem rato. Ele é biólogo. São parecidos. São parecidos? São da mesma família. Beleza, Pixar. Família dos? Biólogo, né? Eu gostei da tua análise, Rock. Não sou, não é? Mas ele começou com rato. Eu tô muito apegado no início, mano. Joana fez um... O que foi isso? Fez uma negação. Quando falou que era da mesma família, ela fez uma negação. Joana, tem bar. Eu já adoro a de ratos. Eu pensei, tipo, é que maluco. Só, aleatoriamente, assim. Não fiz negação. Não foi, né? Tem certeza, Joana? Aham. Joana. Tem certeza. Tá bom. E você, Duda, tem? Tenho três. Tem um mandorinha, um escorpião e uma cobra. Ué, ela falou que tem três, então ela falou o nome dos três. É mais três, né? É mais três. Uma andorinha. Uma tatuagem de andorinha. É dentro de casa, né? Tem uma andorinha dentro de casa. Eu já ia falar, cobra, comeu a andorinha dentro do meu. Não pode. Não, tá, então ela tem uma andorinha dentro do meu. Uma de andorinha. Sei lá, ué. Não é nenhum papagaio. Uma andorinha. Uma andorinha, tá. Agora, a andorinha não me dá essa associação com a iguana. Com a farveirão, né? De bicho eu não tenho nenhum. Não tem nenhum de bicho. Eu tenho 32 tatuagens, né? De bicho? De bicho. Não, geral. Então, de bicho eu tenho um pinguim, uma iguana, uma cobra, ratos. Ela que trouxe todos os animais. Ela tem uma f... Gente, tô vendo essa ficha absurda. Eu não queria ser também o detetivão aqui, mas ela falou cobra, ela falou iguana, ela falou ratos. É, só isso, né? O John Keane é de fatos de um rato. É bom. Só isso que eu queria dizer. É bom nisso, nesse jogo. John Keane é de rato, mano. É o nome de cada um. É, então é isso aí. Nossa, ele pegou um negócio. Mas sabe o que eu acho que eles priorizaram? Gente que tem mais de um bicho. Porque aí a própria pessoa falando, ela já consegue te enganar melhor. É. Entendeu? Nossa, mas foi muito boa essa análise do ratos. Então ela tem duas tatuagens de ratos. Se ela tem 32 tatuagens, 11 animais, e os que ela tem de animais, talvez ela tenha... Gente, só o que ela teve com gasto com ração e tatuagem... É, muitos gastos. Vou perguntar aqui qual é a profissão de cada um. Eu sou estudante veterinário. Hum... Olha lá, a primeira apareceu. Eu sou estudante de biologia. Caralho! Sérgio Rogel. Eu sou estudante veterinário. Rapaz! Tá vendo? Eu sou estudante veterinário. Caralho, tá vendo? Eu sou empresária barra influenciadora digital. Eu sou veterinária de animais silvestres e exóticos. E mora em apartamento. Ela tem os animais todos na clínica veterinária. Não, mas ela tem que ser dona. Pode ser. Ser dona e vai deixar lá pros outros da clínica cuidar. Gente, eu tô totalmente destruído aqui, tá? Eu acho que faz todo sentido a Ellen ser dona daqui. Então tinha que gravar esse. Esse a gente gravou. Também cravou ali. Beleza. Tá, agora resta com... Qual que é a situação mais periguosa que você já passou com o seu animal? Cara, acho que foi ataque mesmo. Ele atacou outro animal. Não, um animal atacou o outro. Foi briga, né? Um dos seus seis, pede-se. Isso. Tem que ser na porrada aqui. Um animal atacou o outro. É. Ele achou que ele ia fazer uma descoberta sobre a mulher porque a mulher acabou de falar. Não, vai atacar o medo. Se o animal tá em situação de perigo, ele vai atacar. Ele... Pô. É, pior que eu acho que eu já vi o Godofredo. Nome de pato em algum lugar, mano. Acho que foi a novela. É verdade, Pig. Godofredo não era o pato de chocolate com pimenta, não? Sim, mano. Caraca! Era? Não era da mesma? Ela tem uma risada que de repente não... Nada. Zero. Sorrisonho. E você, Gustavo? Escapou legal. Não, nunca passei por uma situação perigosa com ele, não. Óbvio que não. Olha o animal dele. É um pato, mano. Tô pet. Perigosa, não. É. O meu, como eu falei, ele não gosta muito de contato, mas nada é perigoso. Cara, cobro certeza. Também nunca passei. O dela? É, mano. Não passou com nada perigoso. Não. Perigoso também não. Também não? Não. Rapaz. Nem pra você, nem pro pet, né? Não. Também tranquilo. A gente disse que a Eduarda tá com o bicho que já trocou um x1. E é um doguinho. Pô, mas aquele doguinho nunca brigou com ninguém, mano. Esse não, gente. Esse não. Eu vou ter um pouco de dificuldade pra acreditar que aquele cachorro já quis. Pô, mas qual outro bicho ali atacaria outro? O pato atacaria. Tacaria. Mas o pato atacaria. Um pato atacaria. Um godofreiro. É, mas o godofas ali, mano. É, o godofas pra mim é ali, mano. Não tem muito ponto de coisa. Não tem o nome, gente. Não tem, mano. Godofas é absurdo. A cobra atacaria outro animal. Cara, porrada de cobra. Não, mas não quer dizer que seja uma cobra contra outra cobra. Pode ser uma cobra contra outro animal. É, mas aí você tem que expor o animal a outro animal. Mas todo mundo ali tem um tanto de animal. Sim, mas minha cabeça foi pra um lugar de tipo, cachorro, você tá andando na rua, um cachorro costuma brigar com outro. O restante ali falou, não, nunca passei por nada, nunca passei por nada. Sinal de que o bicho, ele não tem contato com outros, porque ele não sai de casa. Quem que vai levar a cobra pra rua? Ninguém. Mas se for com outro animal dela. Mas aí, não... E aí, mano, tipo assim, pô, aquela iguana pequena nunca trocou o soco, mano. Nunca trocou, mano. Cara, soco eu tenho dificuldade, ela é um canguru. Vamos lá, a iguana já brigou? Não, não, não brigou. O porco já brigou? Não, porque a gente já sabe que Kimberley, né, pertence a ele. O rato tem mania de cair na porrada também, mano. Tem mesmo, tem mesmo. A maioria aqui é veterinário, mas a Ellen não é veterinária, mas imagino também que ama animais também. Eu queria saber se tem algum animal, qualquer animal, que você jamais, em hipótese alguma, não tenha na causa de vocês. Acho que é um macaco também. Que isso, gente, o mais legal de todos. Cara! Acho que eu teria todos. Eu também teria todos. Não me fazendo mal, eu sou apaixonada por animais, então teria todos. Perfeito. O cara tem pavor de grilo, aranha, essas coisas assim. Insetos em geral? Insetos em geral não, porque tem alguns bichos que a gente precisa alimentar, né? Mas grilo e aranha em específico. Ela é veterinária de animais exóticos e silvestres. Falou que ela não gosta de grilo e de aranha. Aí falou insetos em geral. Ela falou insetos em geral não, porque tem alguns bichos que a gente tem ali que alimentar. Ou seja, porque ela precisa, às vezes, alimentar um animal com um inseto. Sim, mas a iguana... Mas ela tem 11. Pode não ser esse que ela tá ali. É, porque a iguana, ela come grilo. Só que se ela tem pavor de grilo, ela não vai dar pra iguana comer. Mas eu não achava que ela era... Não, a iguana era outra. Se deixasse o seu animal com a dupla de ratos, meus pêsames ao dono dos ratos, teria algum entremeno, algum possível problema ou não? O rato ia virar camisa. Saudades. Eu tive um cachorro... É, de cobra. Não tô brincando não, tô sério. É verdade. A minha cachorra comeu um rato e levou pro sofá. Ela mastigou um rato e levou o rato morto pro sofá. Caçar é uma coisa, comer... É, mas ela falou vira camisa. Vira camisa, vira camisa. Vira camisa ia morrer. Vira camisa ia morrer, Chico. Pô, vira camisa é um pouco mais forte do que... Mais forte que morrer, chico. Que beleza. Gustavo. Não ia ligar muito, não. Tudo bem, tranquilão, pô. Ia ficar cada um no teu canto. Ia de arrasto. Mas olha o tamanho da iguana, como é que ela ia matar o rato. Cara, eu não sei como é que a iguana... Às vezes a iguana tem o bagulho que eu não... Porque ela falta com o Zoom, Marcelo. Ia ter uma porradinha, com certeza. O resto é uma frase que, tipo assim... Uma porradinha, ela pode ter o rato com o rato. Eeeeh... Não é? Olha a reação da Joana. O rato é ali, cara. Eu acho que ela não ia fazer nada. A Kimberly é tranquila. Ela gosta de dormir. Pig normalmente é tranquilo mesmo, né, Pig? Quer rolar porrada? Todo mundo vai sair na porrada aqui, então. Gente, cada vez fica mais difícil. Não, essa vez fica mais... Gente, é... Porque não é possível. Não, mas deixa eu te perguntar... A iguana come rato? Não. Não passa pela boca. Então tá aqui. Eu acho que eu tô bem. Acho que eu tô bem. Até porque a iguana e o rato, eles não... Eles não tão nem no mesmo habitat ali. Né, na natureza. Mas às vezes você não tá no habitat de uma pessoa que você pode estar junto com você. Dá porradaria. Não é verdade? Tá. Eu vou ali. Vou lá porque eu tenho algumas ideias. E eu quero saber que os meus amigos me ajudam. Posso com você? Por favor. Pra mim isso aqui não existe, tá? Com todo o respeito. Por enquanto, tá? Questão temporária. Cobre é dela. Isso! Isso aqui pra mim tá cravado. Não sei se vocês concordam. E pra mim isso aqui tá cravado pra c******. Agora, essas três aqui... Tinha mais certezas da Duda com a iguana. Mas elas foram mais diminuindo do que se consolidando, tá ligado? Mas o que que tu tem mais pra se apagar? Não sei também, velho. Ela usou manusear. Manusear. Ela usou a palavra manusear. Foi forte, mano. A reação dela foi forte. Não, pra mim aqui... Aqui e aqui. Eu já achei Marcela dona do John Kennedy, tá ligado? E cara, vou te falar. O John Kennedy parece um cachorro jovem. E ela colocou em homenagem ao Fluminense campeão da Libertadores, tá ligado? Foi há pouco tempo. Entendeu? Ele tem meses ainda. Com o John Kennedy sendo herói. Ele tem um cachorro de menos de um ano. Olha a carinha dele. Ele é muito grande. É, realmente. Eu só tenho certeza. E mesmo assim não é certeza. Daqui, daqui. Cara, e ela se referiu ao animal dela no começo. Porque a gente até falou, cara, ela tem cachorro... Lembra que ela se referiu ao animal com uma... Com uma frase de uma mãe de pet? De cachorro? Gente, é o que ela acha do bicho dela. Não, você... Mas, por exemplo, a Joana disse que o Teodoro tem poucos amigos. Cara, mas olha só. Gente, olha a carinha desse bichinho aqui, cara. Ó, o meu gabarito final, troca a Eduarda com a Joana e acabou. Tá certo. Eu não troco a Eduarda. Não, não troco. Não, de jeito nenhum. Eduarda não é cobra. E eu acho que aí eles cravaram, tá? Porque o que eles estão falando não necessariamente foi o que eu coloquei aqui. Mas tá fazendo muito sentido. Principalmente quando ela falou, vai... Quando ela falou, vai virar a camisa. É tipo assim, que não ia ter... Quando ela falou do ratinho, o ratinho vai virar a camisa. É tipo, não tem chance nenhuma. O quê? Com cobra. E ali foi casando os outros. Não, pra mim é cobra, ela é cobra. É, é isso daí. Eu vou copiar. Algum bicho que tem menos amigo que uma cobra? Então, mas não é uma característica que tu dá uma cobra. Cobra já é um animal de poucos amigos. Ninguém fala que uma cobra tem poucos amigos. Já se espera isso de uma cobra. Sim. Eu tô usando porca como pejorativo, né? Com todo o respeito também, Helen. A Eduarda, a única coisa que me incomoda é saber que uma cobra chama José. Cara, ela fez uma cara de reprovação do tipo assim... Cara, José do c*** pra uma cobra. Cara, já é a segunda reação que ela tem em relação à cobra. Eu voltei pro meu lugar, tô satisfe... Não, 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 eu acho que tem coisa... Eu não acho, eu não acho ainda. Joana falou que era estudante de veterinária, né? Então ela tem um cachorro pra c***. A Marcela também é veterinária. Não, mas ela é veterinária, não é estudante veterinária. Eu acho que você ainda... Não, sério, agora... Não, e a Marcela é veterinária na área de animais exóticos e silvestres. Não, amor, eu acho que você ainda mora com os teus pais. Não, falei que eu peguei depois que eu saí. Ela mora com a amiga dela, mano. Porque minha mãe tinha medo. É porque eu tô tentando encaixar o cachorro na Joana, eu não consigo, pô. Mas tu encaixa onde o cachorro? Pô, mano, pra mim faz mais sentido... Eu sei que é arriscado porque ela... Pra mim, cachorro é a Marcela, mano. É, então. Joana, você pode fazer um favor pra mim? Você pode ficar... Tipo assim, só botar o cartaz do cachorro perto da Marcela? Só pra... Combina, né? Assim, ela ser dona... Ela ser dona, tipo... Não, combina, não. Combina. Combina, mano. Mas esse cachorro maravilhoso combina porque eu não amo. Então, mas qual combina mais pra vocês, assim, tipo, que ela tem, tá ligado? É dela, é dela. O cachorro é dela mesmo. De que aí? Da Marcela? Da Joana. É, eu acho que é. Que ela foi com ciúme, né? Porque perguntou ali. Ela já gostou. O quê? Foi com ciúme? Uhum. Isso aí ela tá mentindo pra gente. É. Só ciúme eu também. Já chegamos à conclusão de que a gente não consegue mais tirar nada daqui, né? Vamos pro round final? A gente faz o último debate, a última pergunta. E aí a gente decide, beleza? Vamos pro round final. Qual pergunta você faria? Gente, muito difícil isso. Se eu tivesse que fazer uma pergunta final. Sabe uma pergunta que eu faria? Uma pergunta boa. Quantos anos tem seu bicho? E eu ia perguntar qual a expectativa de vida do seu pete. Eu também ia perguntar isso. Porque aí... Eu também. Apesar de eu não saber qual é a de casais que tá se apresentando. É. Ah, não. Ali você tem... Não. Você tem uma variação. É, então me fala, Rami. Um rato, cinco anos. Quanto tempo tem... Isso aqui é o biólogo Zéjo Rangel. Zéjo... Baseado em coisas que eu estudei assim, sabe? Que coisas. Basta. É livro recreio. Lembra? Lembra? Vai. É o cachorro. Cachorro. Expectativa de vida. Esse cachorro aí, ele tem um... Ele pode desenvolver muito problema porque ele tem um nariz achatado assim. Então, a expectativa dessa raça de cachorro não é muito grande. Oito anos. Iguana. Iguana. Iguana é um réptil. Réptil, geralmente, vive muito. Então, 15 anos aí. Cobra. Mesma coisa pra cobra. Patinho. Pato, oito anos. E porco. E porco vive muito, tá? Não sei quanto. Então não ia adiantar. Minha pergunta não ia adiantar. Nem a sua, nem... Round final, galera. Round final consiste na pergunta que a gente vai ter que escolher aqui como uma pergunta que vai definir. E é isso. Não tem muito pra onde correr, gente. Tem um porco completamente descontrolado lá de fora. Querendo aparecer. Queria trazer uma coisa mais ampla. Joga. Joga pra frente. Fala aí, fala aí. Tem um caminho pra gente pensar junto? O que gosta de escutar? Como que responde isso? O que gosta de escutar? Ele tá fazendo uma pergunta sobre o dono pra tentar fazer a conexão com o pet. Ah, sim. Mas eu farei uma pergunta. Mostra no tamanho da sua mão qual é o tamanho do cocô do seu animal. Gente, é verdade. É uma pergunta porca, mas é uma pergunta boa. Muito boa. Me desculpa, é uma pergunta boa. É uma pergunta boa. Faz aí. Rato. Cachorro. Iguana. Pato. Ai, o Felipe tá ficando igual. Vai. Não tá ficando diferente. Porco. Porco. Você já ia saber o porco e o cachorro. Aí depois você se vira com os outros animais. É. Cobra. Ah, eu acho que ajudava. Ajudava. Melhor do que a música que ouve. Depois de muito confabularmos aqui. Sim. Depois de chegarmos aqui a fritar a cabeça, falarmos entre nós aqui durante horas, chegamos a pergunta que a gente acha que pode ser uma pergunta que vai ajudar a gente a chegar a responder. Qual é a forma que você interage com o seu pet? Ele é muito novo. Ele não sabe ainda fazer muitas coisas. Então eu tô começando a treinar ele. É o dog. Ele sabe subir e descer do ambiente onde ele fica, quando eu chamo ele pelo nome dele, mas ele não sabe muito mais do que isso. Não é rato nem... Gente, eu achava que era hamster o dela. Eu tinha quase certeza que era hamster. Ele consegue subir e descer das coisas. Do ambiente. Não é das coisas. Do ambiente. A cobra sobe e desce. Só que ela falou que chama. A cobra não vai atender pelo nome, sendo que é um animal novo. Porque os animais silvestres, geralmente eles têm um tempo maior de adaptação. Sim. E a cobra não escuta, né? É o Max. A cobra é vibração. O nosso coelhinho que a gente teve, ele demorou uns dois anos pra ele realmente se sentir seguro no nosso ambiente. Foi. Ele é muito novo. É cachorro. É cachorro. E colocaram ela como médica de animais silvestres pra confundir nossa cabeça. É cachorro. Nossa. Ai, eu também tô achando que é cachorro. É cachorro mesmo. Eles estão certos. A premissa é, somos imbecis. Como vamos pescar qualquer informação importante? Provavelmente, talvez, pelo grau de imbecilidade, não tem a saída. Eu continuo muito firme com a minha teoria do John Kennedy ser um cachorro homenageado pelo título da Libertadores do Fluminense. E aí não precisa ser em novembro. Pode ter sido o título que foi em novembro, homenageado em janeiro, tá ligado? Pô, recente. Fluminense acabou de dar Libertadores. Então é isso. Ele é o cachorro novo. Ela falou que o pet dele é novo. A gente não tem muitas informações. Então assim, eu tô de John Kennedy como cachorro. Se eu tiver errado, eu sou um idiota. Mas eu já sou um idiota se eu tiver certo também. Vamos ouvir o geral antes de debater. Ela gosta de correr e dar pirueta. Pirueta? Vou botar um negocinho assim, um negocinho assim. Não, não, não. Ó, fez assim, é pata. Correr e dar pirueta. Ó, fez assim, é pata. Todos ali tem pata. Cobra tem pata? Ah, não, não tem. Why, amor? Então na cobra, eu achei que fosse cobro dela. Quer dizer, no começo de tudo eu achei que fosse cobra. Depois passou pra outra pessoa e agora... Tá em outra pessoa ainda. Não me confundi, gente. Não, não me confundi, gente. Não, tu quer cancelar o porco, não, né? Cara, o porco é incancelado. Cara, desculpa. Ali é... Se ali errar, acabou tudo. Não, 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 não. Não tem, não tem, não tem, não tem, não. Acabou tudo. Ela vai dar pirueta quando aparecer que ela vai dar psilícone. Aí vai ver, dá pirueta. O porco não dá pirueta. Não. Pirueta é assim, ó. Não, mas aí ela fez assim, ó. Isso não é pirueta. Pra ela é. Ela é a dona do pet dela. Deu a coordenada geográfica do pet. Joana, sua interação com o seu pet. Hum, ele não brinca. É cobra, gente. É cobra. Não é o cachorro, né? É se bem que o cachorro chegou aqui e deitou, né? É iguana e cobra. O meu gosta de brincar, de procurar comida e banho de mangueira. E você? A brincadeira preferida envolve água. É água. Qualquer coisa relacionada à água, ele gosta. Gente, gente. A Joana é cobra. A Joana é cobra. Qualquer coisa... Qualquer coisa relacionada à água, ele gosta. Pato. E o outro falou mangueira. Quem gosta de banho de mangueira? Porco. Porco. Porco já tava com o segundo. É, eu também. Mas o primeiro era cobra. Eu vou manter cobra. Eu vou manter cobra. Qualquer coisa relacionada à água, ele gosta. Cobra. Mas tem outra ali. Ele não brinca. Mas foi uma cobra aquática. Não, mas às vezes você não vai no zoológico. Não tem sempre uma piscininha, um laguinho na cobra? Mas não quer dizer que ela é aquática. Não. Aquática é que vive na água. Tipo de bola. É o jeito de falar, tá? Eu não sou veterinário. É tipo assim, aquático. Eu sou aquático. Eu gosto de água. Entendeu? É tipo isso. Eu não tô falando que ela é uma enguia. Tá. Entendeu? Eu sempre não tenho? Tem, porque ela precisa daquilo ali. Então, eu gosto de água. É o que ela falou. Água é iguana, né? Lá é cachorro e lá é rato. Água é iguana, não? O cachorro também gosta, gente. Gente, a Joana é cobra, gente. Pelo amor de Deus. O animal que ela não brinca com ninguém é cobra. Não tem como deixar o cachorro na mão dela, gente. Então faz o seguinte, Pinsada. Levanta você, Ramon. Vai lá. Eu já fui. Então vai você lá. Desseja lá pra nós. Eu fui sozinho também. Vai, confio em você. Bota o cachorro na mão na Marcela. Cachorro na mão na Marcela. Cachorro na mão na Marcela. Não, não é não. Não, mas agora é o final. Sim, esse é o meu, o gabarito. Beleza. Agora vamos conversar e fazer. Tira o cachorro daí. Tira o cachorro daí também. Eu também acho, mano. Quem desses cinco gosta de água? Água? Pra mim só é água. Eu acho que o pato. Mas o pato é dele escravado, mano. Eu acho que o pato gosta de água. Eu acho que a iguana gosta de água. Eu acho que gosta. Pra ela controlar a temperatura. Como é que ela faz? Não, pra controlar a temperatura. E o rato gosta de água? Rato gosta não. Rato gosta não. Falta um que gosta de água. O cachorro. Gente, esse é o gabarito. Pode confiar em mim. Eu só acho que a gente tem que levar isso em consideração pra tirar o cachorro dali. Porque ela falou que ele gosta de água e... Cara, olha só. Rato não vive no esgoto, gente. O esgoto não tem água? Tá. Também? Também. Então não dá pra tirar o rato com água. Eu acho que a gente é muito burro, cara. Confia em mim. Confia em mim, galera. Esse é o gabarito. Confia em mim. Eu tenho dificuldade de confiar, mano. Mas se eu for vencido, tudo bem. Aceito. Democracia. Agora, se for Marcela, dona do cachorro, eu vou dar um chilique nesse canal, beleza? Eu acho que qualquer pessoa ali, eu vou ficar tudo preso. Nossa, foi todo confuso, gente. Porque eu tenho a impressão de que eu errei tudo. Eu já coloquei todo aquele negócio de probabilidade que tem na matemática. Não. Eu já fiz aqui. Sabe qual que é meu erro? Toda rodada, quando tem uma pergunta nova, eu esqueço de todas as outras e me fixo só na resposta daquela pergunta. Sim. Na verdade, é um acumulado. Às vezes, a resposta tá lá na primeira que vai contra a... Entendeu? Eu acho que eu me apeguei muito ao negócio do manejo. É. E pode ser, não dizer nada. Pode ser cachorro mesmo. E o cachorro... E o negócio de... Ai, virou... Vai virar camisa. O ratinho vai virar camisa. Pode ser cachorro mesmo que gosta de caçar rato. Gente, eu tô com o pig, é isso. Cara, eu tô com o pig também. Essa teoria é muito boa. A gente flagrou um momento ali. Um atrapalha o outro, elas convivem bem, cada um no seu cantinho. A Duda e Joana falaram que os pets não interagem muito. Cara, olha só. Eu vou falar a minha ordem aqui, tá? Vai. A minha ordem é cobra... Só trocar a Marcela e ela. As duas pontas. Não, eu não sei qual a minha ordem em relação a isso mesmo, não. Eu sei que ali é cachorro, ali é porco, ali é iguana, ali é pato. E ela é de acordo, mano? Eu queria a opinião de vocês sobre isso tudo. É porque eu só... José é um nome simples, tá? Só que quando você tem um irmão, José e João, José e alguém, fica um nome ok. E eu acho que José combina com um rato. O rato José e João. O rato José e Maria. Pode ser o caso José e Maria. A gente tem duas opções. Ou deixa o título que tá, ou troca as pontas, certo? São duas teorias que a gente tem. Uma é minha, outra é do Beltrão. Chico, tu quer ir pra qual? Eu preciso trocar. Não, eu preciso trocar uma pessoa que falou manejo e tem um cachorro, mano. Pô, eu preciso trocar. E digo mais, tá? Joana é dona da cobra porque só tem veterinário e uma pessoa que não é veterinária, mas adora animais. Eu acho que a Ellen conseguiria segurar uma cobra se ela precisasse. Só que eu acho que a produção pode ter falado assim, p***, só vai ter veterinário, eles sabem que... Isso, isso, isso. Vamos deixar a cobra na mão da dona da cobra pra eles acharem que eles tentaram confundir a gente. F***, minha cabeça tá fritando. Bom, pra mim já fechou, gente. Eu tô fechando também. Fechado, pra mim, essa é a seleção. E se a gente errou, mano? Acontece. A gente tentou. Bom, viremos as costas? Eu acho que a gente errou tudo. Bom, beleza, vambora. Bem provável e o p***. Vamos na nossa agora. Eu acho que a número 1 é cobra. Também acho que é cobra. Tá. Mesmo meu coração falando, tipo, eu não quero escutar meu coração, porque meu coração tá falando que não é. Tá. Número 2, eu acho que é porco. Porco. A gente tá igual até agora. Número 3, iguana. Eu não botei nada. Tá igual. Eu não botei nada. Número 4, hamster. Cachorro. Número 5, pato. Não botei nada também. Número 6, cachorro. Ah, não. Botei cachorro em dois. Amor. Decide, gente. Tá acabando, tá acabando. Decide. Ai, não. Ai, então eu vou voltar, porque eu achava que era... Ah, não. Vamos fazer de novo, ó. Vou falar. Faz o seu aí pra gente ver. Cobra, porco, rato. Você não lembra de nada. Tá só chutando. Tá igualzinho eu no Enem. Anda, amor. Vai. Anda, Kaique. Vai, Kaique. Vai. Tá chorando. Tá faltando pato aí. Tá faltando pato. Número 1. 1, 2, 3 e... Cobra, 2, porco, 3, iguana, 4, hamster, rato, né? 5, pato, 6, cachorro. Então a gente só discordou do 3 e do 4. Que a gente trocou. Quando você acha que o 3 é rato, eu acho que é iguana. Enquanto eu acho que o 4 é rato, você acha que é iguana. Guana, a gente só trocou. Vamos ver. Vai. Galera, tamo pronto. Tamo pronto. Confiantes? Não, não. Não, não. Então a gente vira em 3, a gente vira em 2, a gente vira em 1. Uuuuh! O velho tava certo. Tá, mano. Que que é isso, cara? Eu sabia. Mas a gente foi bem, não? John Kennedy, Germancano, pô. John Kennedy, Germano. Caraca. Nossa, amor, ó. Primeiro, cachorro, errei. Errei. Falei que era cobra, nós dois. O segundo, a gente falou que era porco, é pato. O terceiro, eu falei iguana. Errou. Você falou qual? Rato. Então você acertou. Não, é cobra. Ah lá, o rato na mão. Não, é como a cobra. O rato aqui na mão dela aqui. Ah, meu Deus. 4, iguana, acertei. Errei, falei que era rato. Quinto, pato, é porco. Pato, não. Sexto, eu falei que era cachorro. Cachorro. É o contrário, gente. É igual aquelas loterias. Porque quem errar mais, ganha prêmio. Gente, errei tudo. Gente. Era isso, mãe. Primeiro lugar, manejo pra um cachorro eu nunca tinha ouvido. É loucura mesmo. Ele faz alimentação natural. Então eu manejo a alimentação natural. Por isso que esse cachorro brilha. Perfeito. Falei, você matou a gente aí porque você deixou a gente confuso. Vocês moram juntas? Não. Boa teoria. Boa teoria. Mas vocês conheciam? Sim. E esse ciúme do cachorro, qual foi? Mentira. Paz, Marcelo. Pô, mas ela foi bem, mano. Não foi bem na interpretação? Tá, então vamos com os nomes de novo. José. José Bezerra. Pausa. José. A roupinha deles, viu? É o jacaré, pô. Eu não tinha percebido. É o jacaré? Absurdo, moleque. Ó o Godo. Ó o Godo. Ó o Godo. Ó o Godo. Godofredo. Godofredo. Cheio de frio. Gustavo e Godofredo. A corra. Cecília Maria. Cecília Maria. Velho acertou nessa aí. Velho acertou mesmo. Cara, gente, eu vou abraçar. Ela consegue dar uma... Posso fazer carinho nela? Dá uma pirueta ou não? Só panela? Tá com ela tomar banho. Ela vai morder? Ela vai dar uma banha e dá uma rodada. Ela não quer ideia, não. Faz carinho nela e na barriga dela. O Pico não gostou de tudo. Faz carinho na barriga dela. Ela vai se derreter. Oh, que coisa maravilhosa! Vai, vai, vai. Continua fazendo, que ela vai deitar. Que lindinha! Vai deitar. Cara, eu devia ter seguido meu coração. Porque na hora que ela fez assim, ela anda assim, lembra que ela fez assim? Ela dá piruetinha, na hora me veio a porca na cabeça. Ai, gente. Eu devia ter seguido meu coração. Errei. E aí eu ia acertar só mais uma. Agora, que engraçado aquele cachorro ficar ali e não querer ir perto da dona, né? Ele é bem descoladão, assim, mais tranquilo. Porque cachorro geralmente gosta de ficar perto do dono, do tutor. Nossa, me surpreendi o quanto eu sou um... O quanto eu sou um importante. Mas isso é muito difícil. Muito difícil, principalmente porque eles botaram os perfis muito próximos uns dos outros. É, é verdade. Parabéns, fomos péssimos. Fomos. Uma salva de palmas. E meia.